Quero mergulhar no fundo do mar Quero mergulhar no fundo do mar Raiar, raiar, sereia no fundo do mar Também raiar, sereia quando vai mergulhar Momento de descontração, que emoção Vou pegar essa onda pra alegrar meu coração Raiar, raiar, sereia no fundo do mar Também raiar, sereia quando vai mergulhar Na onda do hip-hop todos podem entrar Então prepare seus ouvidos, pois o som vai ter Chapa, eu vou nadar, mergulhar, me molhar Aqui calor, um like, sere, que eu vou Baixada, litora, uá Vou pra beira do mar Aquele calorzão, sabadão, eu de bermuda e chinelão Mulher aqui não falta, por aqui tem de montão Caminhando na praia posso ver uma multidão de pessoas Curtindo o verão, todo mundo numa boa Batendo frutti na areia, dando rurê no calçadão Sossegado, sem camisa e de cerveja na mão Deixando pra lá, todos presos nas fossas que ficamos afetados Momento de descontração é necessário Vou fugir da rotina e conhecer os outros lados Já é tarde, já é tarde Está indo embora, está indo embora Mas eu fico porque pra mim não tem mais hora Raiar, raiar, sereia no fundo do mar Também raiar, sereia quando vai mergulhar Momento de descontração, que emoção Vou pegar essa onda pra alegrar meu coração Raiar, raiar, sereia no fundo do mar Também raiar, sereia quando vai mergulhar Momento de descontração, que emoção Vou pegar essa onda pra alegrar meu coração Quero encontrar lá mulheres diferentes Já bronzinhas com pouca roupa e todas sorridentes Queimadas de sol na areia da praia Marquinhas de biquíni, pele dourada Se estou aqui, eu vou tirar o barato Do faroeste da cidade, não, não, tô sossegado As mina tão de canto, tão olhando Só esperando nós chegar, eu quero, eu vou chegar Vou me aproximar assim, desse jeito assim Bem devagarinho, e vou falar pra ela Que a sua pele, seu andar, seu olhar faz da praia Uma passarela, eu quero é curtir Pegar uma onda, brincar bem à vontade Já crampei a semana toda Eu quero relaxar, sentar e ver o mar Aproveitar as coisas boas, as más Deixar o mar levar, deixar o mar levar Raiar, raiar, sereia no fundo do mar Também raiar, sereia quando vai mergulhar Momento de descontração, que emoção Vou pegar essa onda pra alegrar meu coração Raiar, raiar, sereia no fundo do mar Também raiar, sereia quando vai mergulhar Momento de descontração, que emoção Vou pegar essa onda pra alegrar meu coração Música Música Música